Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma Sacada Quântica. Lembrando que no final do mês nós estamos iniciando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais que é voltada para você que está buscando novas formas de cuidar da sua saúde, de se prevenir da sua saúde sem precisar tomar remédios, ou seja, mudando o seu estilo de vida, dentro de uma nova cultura de saúde. E se você tiver algum tipo de doença, saber como sair também de forma natural. Teremos grandes nomes como o Dr. Lair Ribeiro, o Dr. Jorge Furtado, o Dr. Ícaro Alves, o Leonardo de Paiva, a Dra. Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, o André Lima, ou seja, uma grande constelação de pessoas que vão trazer conhecimentos revolucionários que te ajudarão nessa perspectiva de viver com saúde dentro de cuidados naturais, ok? Então vamos para a Sacada Quântica de hoje. O tema de hoje é a prosperidade financeira. Então veja bem, a prosperidade financeira é apenas a ponta do iceberg da prosperidade integral. Ela é perene à medida em que somos senhores e senhoras da nossa própria mente. É o mundo interior que governa o mundo exterior. Então, gente, é muito comum as pessoas só falarem de prosperidade no nível das finanças, claro. Ter dinheiro é bom e se você sabe gerenciar a prosperidade financeira, isso é melhor ainda, porque tem muita coisa que você precisa de dinheiro para investir em uma qualidade de vida, para investir em novos conhecimentos. Você, com dinheiro e sabendo gerenciar o dinheiro, você pode contribuir para um mundo melhor, ou seja, o dinheiro é uma energia, existe muito preconceito em relação ao dinheiro, mas na verdade isso tem a ver com as crenças limitantes. O dinheiro, se você gerencia bem o dinheiro, ele só vai lhe fazer bem e vai lhe fazer bem a humanidade também. No entanto, a prosperidade, a dificuldade da prosperidade financeira está exatamente na prosperidade nos outros níveis, que é no nível da mente, no nível das emoções e da dimensão espiritual também, tá? Ou seja, se sua mente não é próspera, você vai terminar atraindo aquilo que você não quer. Se você também não gerencia, se você tem crenças negativas em relação ao dinheiro, naturalmente que isso vai comprometer a sua abundância no nível material. Então, prosperidade, na verdade, é algo muito mais amplo. A gente precisa ter essa... Nós precisamos ter uma ação no mundo que seja próspera, ou seja, entender que nós vivemos num mundo numa realidade de prosperidade. A natureza é próspera, a natureza é abundante, você vai encontrar de tudo, são muitas flores, são muitas frutas, são muitas hortaliças, tudo muito. E é sempre num processo de doação. E entender que a prosperidade também, ela está na proporção da sua capacidade de se doar. Muita gente quer ter uma vida próxima, mas são pessoas que se doam pouco, são pessoas que contribuem pouco, querem receber muito e dar pouco, entendeu? Então, na verdade, a sua prosperidade, ela está na razão direta da sua capacidade de contribuir com as outras pessoas, de contribuir para um mundo melhor e contribuir também para que você se transforme numa pessoa melhor. Ou seja, é o seu mundo interior que vai governar os seus resultados no mundo exterior. Você tendo consciência disso, você vai sair exatamente de uma lógica de escassez, vai exatamente investir mais em você, investir você em todos os níveis, não só no nível material, no nível mental, no nível emocional, no nível espiritual. E aí você vai poder contemplar essa visão de uma prosperidade mais ampla, tá bom? Então, se gostou, deixa aí a sua curtida, indica esse vídeo aí para as pessoas que você conhece, assina o nosso canal e lembra-se de se inscrever no 2º Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais para poder estapar o que está acontecendo de novo no mundo em termos de novas curas, em termos de despertar o seu potencial de autocura e transformação. Um grande abraço e amanhã temos mais uma sacada para você. Tchau, tchau! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Iotim, Minas Gerais, o maior museu de ar livre do mundo, o Museu de Arte Contemporânea. E estou aproveitando esse momento mágico aqui, junto da natureza, um lugar extremamente saudável, a natureza extremamente saudável, muitos pássaros, muitas árvores, para convidar você também para investir numa vida saudável, para investir em um estilo de vida saudável que liberte você dos medicamentos e que você possa sair dessa estatística de 80% de pessoas que morrem de doenças crônicas, sabendo que existe forma de você se curar naturalmente das doenças, e, sobretudo, saber como se prevenir das doenças e ter uma vida que promova a saúde. Tudo isso você vai saber acompanhando o segundo congresso online de doenças crônicas e curas naturais, que será transmitido a partir do dia 27 de setembro. E você vai ter a oportunidade de ver entrevistas que eu fiz diretamente com o doutor Laí Ribeiro, o doutor Djalma Marques, com o André Lima, o doutor Juarez Furtado, a Tatiana Gebrael, o Bruno Gimenez, grandes autoridades, médicos, terapeutas, pessoas que estão fazendo a diferença no mundo e que têm novidades especiais para contar para vocês. E, certamente, com esses conhecimentos, você vai mudar o seu foco e vai poder ser como essa natureza, bela e saudável, e aprender a se curar de forma natural das doenças e levar esse conhecimento também para as pessoas do seu convívio, para as pessoas da sua família. Aguardo você, é simplesmente imperdível, esse conteúdo vai transformar a sua vida. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau.